Estamos aqui com mais um programa em ação. Esse espaço de reflexão, de debate, para que você possa pensar nos temas atuais, nos temas importantes para a nossa sociedade, e nós estamos hoje chamando você a uma reflexão muito importante. Nós queremos debater a questão da reciclagem. A reciclagem, que nós sabemos, ela tem uma importância muito grande para que a gente possa desenvolver o conceito de sustentabilidade, ou seja, para que a gente possa produzir riquezas sem agredir o meio ambiente e sem desrespeitar as pessoas. E a reciclagem é um instrumento para que a gente possa tirar a sustentabilidade do discurso e fazer da sustentabilidade uma ação prática, uma ação concreta. E nós queremos que você debata esse tema, que você faça uma reflexão, que você pense se você efetivamente está contribuindo para que o nosso planeta seja mais saudável, para que a gente possa deixar uma herança digna para as futuras gerações. E para debater reciclagem, nós estamos com duas mulheres especiais, duas convidadas especiais. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer a presença da Helena Francisco, ela que é fundadora da cooperativa Acácia, a cooperativa de recicladores da cidade de Araraquara. E a Acácia, nós já falamos nesse espaço, nesse programa e em outras oportunidades, da importância da Acácia para a história de Araraquara. A Acácia que foi fundada, liderada pela Helena Francisco, que foi fundada com os trabalhadores que moravam em cima do lixão. Trabalhadores que sobreviviam recolhendo materiais em cima do lixão. A Acácia se tornou, portanto, um instrumento de criação de uma nova profissão em Araraquara, que não existia, a profissão do reciclador de lixo. E a Acácia que se tornou um instrumento de construção da dignidade de trabalhadores e trabalhadoras na cidade de Araraquara. Então, a Helena Francisco está aqui, vai nos ajudar nessa reflexão. E também conosco a Ana Maniani. A Ana que trabalha também, é arte educadora, trabalha com a reciclagem, faz da reciclagem um instrumento de educação, um instrumento de cultura, um instrumento de desenvolvimento da criatividade. Então, nós vamos, com essas presenças importantes, duas mulheres que fizeram da reciclagem uma opção de vida, nós vamos chamar você a essa reflexão hoje. Eu quero começar, primeiro, com a Ana Maniani, para que a Ana se apresente melhor, possa falar um pouco da sua atividade, de tudo que ela tem feito e do quanto que ela tem trabalhado para que a reciclagem seja uma manifestação também cultural, uma manifestação da criatividade humana. Obrigado, Ana. Martina, é um prazer enorme. Eu acho que durante todo esse tempo eu venho trabalhando na criação, desenvolvimento e ensinando os educadores, os pais, a voltarem a criarem brinquedos, a trabalharem a criatividade da criança, a reinventarem brincadeiras que para nós foram tão comuns, né? E que agora pararam, se tornaram peças de museu. Hoje é uma necessidade dessas crianças se tornarem profissionais criativos e, infelizmente, o computador para isso não serve. Ele não desenvolve a criatividade nem a socialização na criança. A criança precisa, na primeira etapa, brincar. E unindo esse trabalho básico, que é a reciclagem, é a reciclagem dentro de casa. Eu acho que antes da pessoa colocar na rua, para e pense o que eu posso aproveitar aqui dentro de casa, o que eu posso transformar, aí o que exceder ao meu consumo, eu vou colocar na rua, né? Então é levar os educadores à possibilidade de criar brinquedos, aos pais sentarem com as crianças de novo, brincarem de novo com as crianças. É esse o meu trabalho. Que bom. Nós vamos falar mais do trabalho da Ana Moiane e como que ela faz a reciclagem um instrumento de recuperação dessa tradição tão importante que é a tradição do brincar, do lúdico, de nós desenvolvermos a imaginação das crianças no processo educacional. E eu quero, Lena, a Lena que teve um probleminha de tosse aqui, mas eu quero, Lena, mais uma vez, te agradecer pela presença. Você está aqui conosco, mais uma vez, para falar do seu trabalho, para falar do trabalho da Cássia, de todo o trabalho que é desenvolvido por essa associação que é um patrimônio da cidade de Araraquara. É um prazer estar aqui novamente, né? Vai ser sempre, né? Cada vez mais que a gente poder estar falando com o público, estar recebendo esses convites, para estar discutindo com a sociedade, o trabalho da reciclagem, na coleta seletiva, e da sustentabilidade que nós vamos deixar aí para as futuras gerações. E a Cássia, já no seu décimo primeiro ano, né? Semana que vem, nós já estamos aí 11 anos trabalhando, tirando aí dos lixões, das ruas, hoje já porta a porta, acima de 400 toneladas de materiais recicláveis, dando destino para as indústrias, trabalhando com outras cooperativas, para fortalecer os recicladores, os catadores, que ainda estão numa margem muito pequena, né? Não tem ainda uma força maior para estar ainda reciclando o seu material, mas a gente está com um projeto bom para a gente ter uma máquina para estar trabalhando. Inclusive, nós temos hoje em Araraquara uma máquina que ela tira o ar do exopor, tem duas no Brasil, uma está em Arojá e a outra aqui em Araraquara, que hoje já deixa de, esse material está indo para o terro. você acha que depois de 11 anos de trabalho, a população de Araraquara, ou a população de uma forma geral, tem mais consciência sobre a importância da reciclagem, a importância do consumo responsável, as pessoas estão preocupadas com a destinação final do lixo, dos resíduos. depois de 11 anos, qual o balanço que você faz? Eu não, nós, nós os trabalhadores, nós somos 180 operados, a gente sabe que ainda falta uma boa parcela da sociedade a estar fazendo de fato a separação do reciclado e estar dando um destino para ele. Talvez por falta de informação da própria educação, para ele estar enviando esse material para os catadores não só da cooperativa Cássio, mas entregar para um outro catador que não está inserido ainda em cooperativa, porque ele sabe onde que ele vai levar esse material. Agora, as pessoas que colocam ainda, insistem em colocar no lixo, elas ainda não têm consciência do tamanho do estrago que nós estamos causando para o meio ambiente. Ana, a questão da consciência ambiental é uma questão educacional? A questão educacional começa na escola e começa em casa. Eu acho que hoje os dois pesam muito, sabe? Eu acho que na escola a responsabilidade é maior porque a criança que é atingida por essa educação vai forçar os pais a fazer. Então, eu acho que o caminho hoje é educar as crianças a ensiná-las, encaminhá-las no caminho certo e elas vão levar para casa e vão começar a cobrar do pai e da mãe, sabe? Jogou no lixo, isso daí não é lixo, a criança cobra e o pai fica envergonhado na hora e tenta fazer o correto e vai aprender com o filho em casa. Então, é educacional sim. Nessa questão do brinquedo, você consegue recuperar todo esse trabalho da conscientização, da reciclagem, do material que pode ser reaproveitado e se transformar, por exemplo, num brinquedo, num instrumento lúdico? consegue sim. E o gostoso é você ver o encanto da criança voltar a ver brinquedos tão simples feitos com o que tem em casa e serem transformados em brinquedo. A criança desacostumou hoje a brincar, a criar, a desenvolver. E essa aproximação com os pais, com outras crianças, aproximação na escola de estar criando é muito importante. E o aproveitamento, ver que tem destino, que você pode reaproveitar. A gente cria uma série de brinquedos sempre aproveitando o que está na mão, resíduo industrial, resíduo doméstico, para criar brinquedos que a criança possa desenvolver todo o seu potencial. Ou seja, o brinquedo, a minha geração, a nossa geração viveu muito isso, você improvisava o brinquedo, o brinquedo muitas vezes era um improviso. E isso dava maior capacidade de imaginação, de estimulava a criatividade. Como que o lixo pode ser utilizado para que você possa aqui falar um pouco para a mãe que está em casa, para a educadora. De que forma que o lixo pode ser utilizado para estimular essa capacidade de criação? Como que é o teu método de trabalho? Fala um pouco para quem ainda não conhece o seu trabalho e está em casa nos assistindo. Eu acho que o primeiro passo é começar na hora que você está usando ah, acabei de usar aquele leite em lata antes de olhar você olha para a criança do teu lado e fala nossa, eu usava pé de lata lembra do pé de lata? Você amarrava isso? Isso, barbantinho e saia andando a criançada fica encantada telefone sem fio com as latinhas de molho e aí você vai embora a meia você não joga fora o básico seria transformar numa bola de queimada a gente não jogava uma meia fora né? Saquinho de arroz com resto de roupa a gente brincava criando o que tinha na mão então hoje é voltar a fazer as mães enxergarem isso de novo e isso causa contato na família a criança vai ter muito maior proximidade vai levar para os amigos vai voltar a ter socialização que a criança não brinca mais em grupo hoje né? está acabando ficando um ser humano muito isolado muito autossuficiente e a ideia não é essa é que um dependa do outro e... Quer dizer hoje o brincar é ficar na frente do computador não funciona mas é isso né? é a dinâmica do brinquedo é a televisão que fala com você né? e a criança fica ali falando com a televisão cantando junto com o bichinho na televisão é o joguinho no computador né? e perdeu está junto jogando bolinha de gude era gostoso era muito bom né? a gente ficava na rua batendo corda jogando queimada betsa empinando pipa e isso faz muita falta para a criança hoje muita falta nós vamos ter que fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para essa conversa que você está vendo muito estimulante uma conversa que não só trata da questão da importância da reciclagem mas também do quanto que você pode por meio da reciclagem estimular a criança a novos hábitos a novos instrumentos de sociabilidade para que a criança não enxergue apenas o computador ou a televisão enfim só os meios eletrônicos que na verdade levam a individualização né? isso leva a um processo de quase isolamento do mundo né? e a reciclagem pode ser um instrumento de sociabilidade de integração de novas formas de relacionamento nós vamos falar mais sobre a reciclagem sobre todo esse processo educacional logo após o intervalo e nós queremos que você que está assistindo o nosso programa em ação participe mande a sua sugestão pelo e-mail o e-mail que está aparecendo aí na sua tela também pelo nosso twitter você pode participar mandar sugestões interagir por meio do nosso twitter que também está na nossa tela e a partir de amanhã você que perdeu o nosso programa perdeu o comecinho dele ele vai estar na nossa página na internet www.adinhosilva.com.br participe interaja com o nosso programa participe nós teremos o maior prazer em também desenvolver temas com as suas sugestões até daqui a pouco nós vamos para um rápido intervalo uma sombra ofusca o brilho o olhar uma dor que não quer calar marcas tão profundas inocência violada passa isso tem que terminar direito de brincar direito de sonhar direito ao amor à esperança direito de crescer direito de viver direito de ser feliz direito de ser criança direito de ser feliz direito de ser criança direito de ser criança o brilho 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 apoio a cesp associação dos canais comunitários do estado de são paulo unidos somos mais fortes o brilho unido contra a dengue a dengue é uma doença grave que pode matar agora preste atenção e conheça os sintomas se você tiver febre alta acompanhada de um ou mais sintomas como dor de cabeça dor atrás dos olhos no corpo e nas juntas procure imediatamente imunidade de saúde pode ser dengue e se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito retorne já para a unidade de saúde ministério da saúde brasil um país de todos dengue mata o combate não pode parar uma iniciativa tv circulando e aí vai ficar com medinho de agulha ligue e agende sua doação doe sangue e passe a bola com um amigo seu apoio a cesp associação dos canais comunitários do estado de são paulo nós estamos de volta com o nosso programa em ação hoje falando sobre reciclagem com duas mulheres nossas convidadas especiais a Ana Maniani que é educadora arte educadora que trabalha com a reciclagem e por meio da reciclagem ela desenvolve brinquedos estimula a criatividade estimula a criança a imaginar e também evidentemente prepara educadoras para esse processo e também nós estamos aqui com a minha amiga Helena Francisco fundadora da Acácia Acácia que é a cooperativa dos recicladores de Araraquara que tem dado uma contribuição no meu entender histórica para reflexão para que a gente possa entender a importância da reciclagem do lixo de nós entendermos não só o processo de responsabilidade que está vinculado ao consumo o consumo responsável mas também dentro de casa nós temos a consciência que aquilo que não é reciclado vai para o solo e muitas vezes agride o solo agride a camada de ozônio porque vai produzir gases vai produzir gases que estimulam toda esse desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta e tudo isso passa evidentemente nós temos uma postura mais consciente o que nós queremos do nosso futuro nós queremos continuar produzindo lixo produzindo lixo esse lixo sendo enterrado esse lixo agredindo a camada de ozônio esse lixo provocando desequilíbrio em todas as nossas estações provocando fenômenos que nós estamos vendo na natureza que levam a morte levam a destruição cada um fazendo a sua parte nós estaremos construindo uma nova cultura uma nova forma de relacionamento não só com a natureza mas também com o nosso próximo então a Acácia a nossa cooperativa ela nasceu para isso para não apenas reciclar os resíduos sólidos de Araraquara mas também fazer com que a população tenha uma reflexão faça uma reflexão e tenha uma consciência mais clara mais evidente do que é o papel de cada indivíduo em todo esse processo que nós estamos vivendo mas antes de nós chamarmos aqui a Ana e a Helena para que elas possam falar mais tanto do trabalho da reutilização de materiais para o desenvolvimento de novas relações humanas por meio de um processo educacional com as nossas crianças que é o que a Ana Maiane tanto trabalha e tanto se dedica nós também queremos que a Helena fale mais da Acácia mas antes nós vamos chamar aqui uma entrevista nós vamos ouvir a Marta Joaquim para que ela possa falar um pouco do desenvolvimento da Acácia a cooperativa Acácia é um conjunto de catadores de material reciclável que se uniu em 2001 eram basicamente duas famílias que viviam no aterro sanitário daí eles se formaram se organizaram e montaram uma associação que daí quando o grupo foi aumentando foi ficando maior porque hoje a Acácia está com 180 cooperados daí teve que ter a necessidade de se formar uma cooperativa hoje a cooperativa consegue oferecer 180 vagas de renda para pessoas que talvez estejam discriminadas em outros setores oferece o serviço de coleta seletiva 100% na cidade hoje ainda temos que atingir várias pessoas mas não porque a gente não chega lá é porque as pessoas não têm a cultura e nem a educação ambiental de estar recebendo material olha hoje a Acácia coleta todo tipo de material reciclável é basicamente separado em úmido e seco a Acácia recolhe está recolhendo em média de quase 400 toneladas mensais de material reciclável quando eu falo que ainda falta a participação da população é a questão da educação ambiental mesmo de incentivar de fazer campanhas constantes para a pessoa estar lembrando que Acácia está lá que a coleta seletiva vai passar uma vez na semana para a pessoa ter a paciência de estar guardando material eu acho que o que falta em questão de educação ambiental são as campanhas constantes de estar lembrando a pessoa todo dia de estar orientando porque tem muitas pessoas que dificultam o serviço achando que tem que separar plástico tem que separar vidro e tem que separar o metal e basicamente não tem que ter essa separação dentro da tua casa você só tem que separar o que é reciclável e o que não é e falta essa orientação para as pessoas elas acreditam que é difícil separar material reciclável por causa dessa separação sustentabilidade é uma palavra muito nova a gente ainda não sabe o total significado dela mas eu acho que gera tudo gera a autoestima da pessoa gera a sociedade que ela vive o meio ambiente eu acho que a sociedade é tudo isso e a gente costuma sempre dizer e dos passos dos primeiros aos decorrentes primeiro a gente tem que educar a reduzir depois a diminuir para depois reciclar porque a reciclagem em si é o último passo e hoje é a solução do planeta todo mundo sabe que tem que reciclar então eu acredito que essa informação tem que estar passando para todo mundo que é uma novidade para todo mundo muitas pessoas não sabem nem o que significa sustentabilidade Helena quanto mais se recicla é menos monóxido de carbono na atmosfera é bem menos e isso significa menos efeito estufa também menos efeito estufa mais sustentabilidade né reduzir que a Marta fala nós temos que reduzir e a gente está com o costume de a gente só ir buscar na prateleira só ir buscar buscar não sabe de onde que vem né e daqui a pouco nós vamos ter muita coisa para tirar da natureza né Ana você como além de educadora artista plástica é uma é uma criação tua que você trouxe é são brinquedos explica um pouco na primeira fase a criança precisa de estímulo quanto ao som desenvolvimento para o rolamento para brincar rolando o bebê está engatinhando então a garrafa pet serve para isso ela rola e ela faz som porque a gente põe restinho de tampinha coisas que produzam som grãos de arroz sons diferentes aqui é uma latinha é um chocalho né com coisas que você faz aqui nós temos com feltro mas você faz com restos de roupa que você tem em casa você aproveita e faz essa é para a fase bebê quando nós já entramos na segunda fase nós já vamos para a fase de brincadeiras como a gente conversou com socialização que aí você entra naqueles brincadeiras nossas e na terceira fase você entra nos brinquedos que são de afeto de carinho que são os brinquedos que podem ser feitos com meia que até tem uns brinquedos ali com meia pedir para o pessoal dar uma força e trazer os brinquedos e que são feitos aí com meias que você tem em casa você vai fazer bonequinhos um peixinho feito com resíduo industrial da nossa indústria aqui de Araraquara e que nos cedeu vários pés de meia para nós criarmos toda uma uma exposição só feitas com brinquedos feitos com meia então é isso desenvolver a criatividade desenvolver a aproximação e a socialização é isso que a e eram materiais que iam para o lixo eram eram é voltar a fazer sabe antes de você colocar no lixo para e pensa o que eu posso fazer com isso né Helena eu acho que antes de reciclar tem que ter uma reeducação reciclagem envolve reaproveitamento reeducação quanto ao consumo consciente parar de para e pensa essa embalagem eu não vou precisar levar essa sacolinha mais para casa eu consigo colocar tudo dentro de uma só eu não preciso levar meia dúzia eu posso levar a minha de tecido eu não preciso porque sacolinha é um problema sacolinha temos que achar né eu vou criar algum brinquedo usando sacolinha vai ter que produzir brinquedo muito brinquedo mas é isso são as etapas né do reaproveitamento da reciclagem e se você como educadora você já nota às vezes eu eu presto atenção muito eu tenho filho adolescente às vezes eu vejo a reação dele dos amigos tem uma outra consciência criada né eles tem eu acho que isso já é nítido né que e você nota nas crianças uma nova consciência eles cobram eles cobram a postura né dos pais eles já estão começando a desenvolver um senso mais até ético né você tem que ter essa reeducação porque você tem que pensar além de você no teu vizinho né você não pode sair desperdiçando utilizando reutilizando porque daqui a pouco no planeta não vai caber mesmo com todo reaproveitamento não tem como então acho que essa reeducação eu já vi muita criança cobrando da mãe põe tudo numa só mãe cabe na sua bolsa você não precisa levar sacolinha tira põe dentro da sua bolsa olha ao olhar com senso crítico para as coisas e saber reaproveitar o que tem em casa não é simplesmente comprar e descartar tá muito rápido hoje né a gente tava conversando sobre eletrodoméstico roupa é muito rápido e tudo isso tá sendo jogado fora como se diz um jeans nós fizemos uma oficina só com brinquedos com jeans cavalinhos de pau bonecos de pano almofadas bebês foi muito engraçado porque os educadores olhavam e falavam nossa eu nunca tinha pensado nisso mas é isso é começar a ter a observar olhar e começar a ver e os jovens estão muito mais rápidos que a gente nisso que bom ainda bem tá vindo gente melhor que nós nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o nosso último bloco o programa quando o tema é bom e as pessoas são boas aqui também para o nosso debate para o nosso diálogo passa muito rápido mas aproveite o último bloco mande para cá a sua sugestão no e-mail em ação arroba adnossilva.com.br e também pelas redes sociais no twitter .com.br edinho silva e amanhã a partir de amanhã esse programa vai estar disponível também no nosso site www.edinhosilva.com.br e não sei se vocês duas sabem esse programa ele está indo para mais de 40 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo duas TVs comunitárias na Bahia e uma TV comunitária em Manaus e eu quero agradecer as manifestações do pessoal de Manaus que já interagiu conosco já fez aqui sugestões fez cobranças também em relação ao nosso programa mas agradeço muito muito obrigado a você de Manaus que tem acompanhado o nosso programa também você da Bahia e claro todo o público das TVs comunitárias aqui do estado de São Paulo outro dia eu estava numa atividade em Diadema chegou uma senhora veio conversar comigo ela é do Guarujá e veio comentar o nosso programa em ação que ela viu numa TV da Baixada Santista ela viu o nosso programa lá na Baixada Santista então muito obrigado a todos vocês a todas vocês que tem acompanhado o nosso programa em ação nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco faça parte da turnê da solidariedade ligue e agende a sua doação dê sangue e passe a bola para um amigo seu apoio a CESP associação dos canais comunitários do estado de São Paulo uma sombra ofusca ao brilho um olhar uma dor que não quer calar marcas tão profundas inocência violada passa isso tem que terminar direito de brincar direito de sonhar direito ao amor a esperança direito de crescer direito de viver direito de ser feliz direito de ser criança direito de ser feliz direito de ser criança direito de ser criança abençoado apoio a CESP associação dos canais comunitários do estado de São Paulo unidos somos mais fortes Brasil unido contra a dengue a dengue é uma doença grave que pode matar agora preste atenção e conheça os sintomas se você tiver febre alta acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa. TV Circulando. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, hoje debatendo a reciclagem, a importância do ato de reciclar. Nós estamos aqui com duas convidadas especiais, pessoas que não só têm o discurso, mas têm a prática, o que é mais importante. A Ana Maniani, artista plástica, arte educadora, alguém que acredita na reciclagem, não só como um gesto sustentável, de construir a sustentabilidade, mas como um gesto que educa, uma atividade educacional e que muda a cultura da relação das crianças com o ato de brincar. A gente estava conversando aqui agora há pouco, a nossa geração improvisava tanto e hoje você só vê a criança, o adolescente, na frente do computador, o computador, se não é o computador, é a televisão e às vezes pega o computador e ainda leva se for um exportado, ele leva para dentro do quarto, que é para não ter contato com mais ninguém. Quase roubei o copo d'água aqui. Então, a Ana trabalha com um brinquedo geralmente reciclável, mas com um brinquedo improvisado, aquele que estimula a criança a desenvolver a imaginação, o ato de criar, de pegar, de colar, de amarrar, que é um ato que estimula a criatividade. Então, Ana, primeiro parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo pelo trabalho que você desenvolve, mais que um trabalho, é uma vocação de vida. Parabéns. E a Helena Francisco, Helena, minha amiga de tanto tempo, conheci a Helena quando ela era catadora do lixão. e de lá para cá foi uma longa jornada até que a Acássia fosse criada e hoje os catadores do lixão têm uma profissão. Parece que não. Você que tem uma profissão, certamente você não dimensiona, pode não dimensionar, muitos dimensionam. O que é alguém chegar numa loja e quando a pessoa vai fazer a ficha da compra, a pessoa vai poder dizer, olha, eu sou um reciclador. é muito diferente, olha, eu nem mentia, né? Nem falava que era catador de lixão porque, senão, às vezes, nem na loja entrava, né? E eu me lembro que no processo de criação da Acássia, muitos dos trabalhadores não tinham identidade, não tinham registro de nascimento, portanto, não existiam, né? Então, a criação da Acássia não foi só a criação de uma entidade, de uma instituição que cuida da reciclagem do lixo. Foi a criação de algo que representou, efetivamente, a identidade de muita gente nessa cidade, a dignidade, a valorização das pessoas, as pessoas terem autoestima, né? Se sentirem participantes de uma sociedade, né? Porque tem profissão, tem documento, tem orgulho do que faz. Olha a entrevista que nós vimos agora há pouco, né? Da Marta Joaquim. Olha a qualidade da entrevista de uma menina que também era catadora do lixão. Então, esse é um processo educacional também, né, Ana? Então, nós estamos aqui com, quando eu falo duas mulheres especiais, não é discurso, é duas mulheres que acreditam, que têm uma vocação na vida e que têm mudado a vida de muita gente por meio dessa vocação. e eu quero agora que você, Helena, falasse um pouco para quem está em casa do quanto que é difícil você convencer as pessoas ao simples gesto de separar o que é possível de ser reciclado e o que não é possível de ser reciclado. O que isso pode representar de renda para as famílias? O que isso pode representar? É importante que as pessoas pudessem ir lá no aterro conhecer, né, o que é o aterro municipal de lixo, né? O tanto de lixo que é enterrado. Quando a gente fala de geração de gases que estão destruindo a camada de ozônio, favorecendo o aquecimento, a mudança de estações, os desastres que estão aí, as pessoas irem lá ver o que é de lixo que é enterrado porque as pessoas em casa não têm consciência de que o simples gesto de separar pode significar muita coisa, né? É o simples gesto é o que vai o de não ter feito, né? Já está ocasionando isso que está acontecendo hoje no planeta. E se nós continuarmos com esses mesmos gestos, se a gente não dá um start hoje maior, com mais velocidade, que se invista o mais rápido, a gente vai chegar aí num caos. Estamos chegando no caos. Quanto hoje que a cárcere recicla? Hoje nós estamos aí, nós recolhemos 150 toneladas, né? Nós conseguimos aí umas 200 toneladas, nós conseguimos separar e fazer a venda desse material. Muitos desses materiais são reutilizados também novamente. porque é uma geladeira que dá para se reutilizar, é uma roupa, é um sapato, um móvel que chega que as pessoas não querem, um computador, um monitor e dá realmente para você fazer novamente ele funcionar. Um chuveiro, hoje as pessoas, chuveiro queimou, deu problema, joga fora. Ferro, joga fora. Então nós conseguimos levar, fazer funcionar, levar no conserto. Muita gente ainda joga celulares novos, hoje estão jogando fora. Então o pessoal pega esse material, leva para o conserto e ainda vai ter muita vida útil. Então tem muita coisa que chega, né, através dos catadores, das donas de casa que colocam para nós coletarmos e dá para ainda se trabalhar muito com esse material. 200 toneladas, vocês reciclam um mês. E a gente tem, na nossa região, muitas pessoas que vêm de norte e nordeste ainda, sem nada. Quantas toneladas de lixo Araraquara gera hoje? Há muitas, né? Há mais de 150 dias. 150 dias? É. E vocês reciclam 200 meses? Não, nós coletamos 200, 400. 400 meses. E estamos já aproximadamente na venda de 200. E... E 50% do que vocês coletam vocês estão reciclando? Estamos reciclando. E o legal é que vem muita gente ainda de fora. Sem nada. Procurar ainda melhorias aqui em Araraquara, na região. Normalmente é um fogão, uma geladeira, uma mesa. Sempre as pessoas conseguem muito rápido montar a sua casa, sem precisar ter um gasto. Só reciclando. Só com os materiais que chegam na cooperativa. Muita gente entrega esse material em bom estado, que dá para você consertar e vai ter uma vida ainda mais útil. Ana, fala dessa nova criação. Quem está em casa vendo... É muito sério, né? A gente parar e preguiçar. Então, esse daqui é um polvo, o Zé. E ele foi feito só com meiões. É isso. É essa reeducação. Não tem saída. Não tem... O jovem hoje ele vai fazer toy art, que isso daqui é a moda dos adolescentes agora. e eu achei muito engraçado porque a moçada gostou da ideia até de sentar e fazer. Nós fizemos uma oficina num colégio e a moçada achou o máximo criar os brinquedos com meia. Então, eu acho que essa reeducação já passou da hora. Tem que já estar acontecendo, né? Está atrasado. Estamos atrasados. Mas ainda bem que está acontecendo, né? E quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, fala aí, você enquanto artista plástico... Ah, eu tenho um ateliê que fica ali na Barroso, 161, a esquininha ali da Zero com o Pontilhão da Barroso. Lá tem alguma coisa de criação, a gente bate muito papo, troca muita ideia. Então, quem quiser conhecer melhor o trabalho da Ana, fica ali na Barroso e esquina com a 1. Com a Zero com o Pontilhão da Barroso. Ah, tá. Subindo para a vila ali. Isso. E você, Helena, fala um pouco mais, quem quiser ajudar a Cássia, quem quiser conhecer o trabalho da Cássia, quem quiser, vem loco, porque tem muita gente que está nos assistindo. Tem as pessoas que não são de Araraquara, né? Mas também podem conhecer o trabalho da Cássia, porque, às vezes, hoje, esse programa está indo para muitos lugares no estado de São Paulo. Eu comentei agora a pouco aqui o pessoal da TV Litoral, que falei da TV Manaus, também o pessoal da TV Litoral, que interagiu conosco. Enfim, são mais de 40 TVs comunitárias, são 42 TVs comunitárias no estado de São Paulo. Então, às vezes, tem gente em casa nos assistindo e quer desenvolver um trabalho como esse da Cássia na sua cidade. Como é que faz para conhecer melhor o trabalho da Cássia? Nosso trabalho, as pessoas que querem entrar em contato, telefone 16, o código aqui da nossa região, 33374564. 33374564. Nós vamos pedir, o pessoal deve estar pondo aí embaixo na tela para quem quiser copiar. Nós temos aí também um e-mail, né? Que é cooperativa Cássia arroba gmail.com E é importante que eu acredito que todas as cidades elas têm que se preocupar e debater para onde que está indo o seu lixo, das suas cidades, tem coleta seletiva ou não, porque, assim, nós temos que entregar até 2014, um plano, todos os municípios têm que entregar um plano para o governo federal que vai dar um norte para as coletas seletivas, tem que ter coleta seletiva em todas as cidades, que bom que acordamos para isso. A retirada dos catadores dos lixões que ainda tem muito, que vai dar um suporte, o governo federal está empenhando e muito para que isso aconteça. Nós estamos com dois projetos aí, trabalhando dia e noite para a gente colocar a semana que vem que é um prazo para entrega que a gente está na disputa para melhorar o nosso trabalho, para dar continuidade aí da nossa sustentabilidade. Eu falei agora há pouco que não é força de expressão, não. Quem for no aterro sanitário de Araraquara, será que não está sendo mais despejado agora, está sendo em Guatapará, né? Que vá até Guatapará, se for conhecer o tamanho da agressão que é o enterro do lixo, olha, muda a consciência imediatamente. Vai chegar em casa, primeiro, vai pensar duas vezes antes de comprar, que é o consumo consciente, se precisa de fato ou não. E depois, em casa, vai ter outra relação com a questão da riscaragem, não tem nenhuma dúvida. Mas eu quero agradecer muito a você, Ana, fica à vontade para fazer também as suas despedidas. Muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve. É um prazer enorme, queria agradecer a oportunidade, né? falar que eu acho que é passado o momento, eu acho que é o momento de todo mundo voltar a reutilizar a maior quantidade possível, voltar a brincar com seus filhos, a ter um contato maior com suas crianças, né? Eu acho que as crianças hoje precisam muito mais dos pais, né? E o ato da brincadeira traz isso. As crianças precisam aprender a brincar em conjunto de novo, precisam ser indivíduos que façam parte de uma sociedade e assim que vão aprender mais para frente estar vivendo em sociedade. Então agradeço muito a oportunidade e que todos voltem a reaproveitar, a brincar, vamos ver o que vai dar, né? Muito obrigado, com certeza o caminho é muito bom. Muito obrigado, Helena, mais uma vez pela sua participação. Estamos aí para o que der e vier, né? E vamos discutir a questão do lixo nas nossas cidades. Vamos discutir mais em vez de só querer se livrar desse problema, né? Que está dentro das nossas casas. Muito obrigado a você que está em casa, que acompanhou o nosso programa Em Ação. Quero agradecer a todo o público aqui da cidade de Araraquara, das 42 TVs comunitárias do Estado de São Paulo, das duas TVs comunitárias da Bahia, da TV comunitária de Manaus, no Estado do Amazonas. Muito obrigado também por vocês estarem assistindo o nosso programa e estarem fazendo desse programa aquilo que ele se propõe a ser, um espaço de reflexão, de pensamento, de conscientização. Muito obrigado e a semana que vem estaremos nesse mesmo horário participando, mais uma vez, dessa reflexão coletiva com você. Participe! Participe do nosso programa em ação, mande o seu tema, qual a sua sugestão? Mande a sua contribuição, mande por meio do nosso e-mail em ação arroba edinhosilva.com.br, mande também por meio do nosso Twitter, twitter.com barra edinhosilva. e também assista esse programa a partir de amanhã no nosso site www.edinhosilva.com.br. Muito obrigado a todas e todos e até a próxima semana. Tchau! Tchau!